Equipa futsal feita do GBL, menina na equipa Tancay FC 3 a 1 e é só a continuação Tasha Shanana. E é só a continuação Tasha Shanana, nebehalau e é domingo, né? Equipa GBL representa a geração Bocaleste, na nossa equipa futsal Tancay representa Belívar. No jogo final, o treinador GBL foi de iniciativa que orienta o jogador Sira a atingir a pressão no ataque da área da equipa Tancay, que é a jogada na sua tendência. E a jogada na equipa GBL até a Esfarda-Cormetan, na equipa futsal Tancay até a Esfarda-Azul. Nenhum, o treinador da equipa Tancay laca-laca na oportunidade que é a contra-ataque da área da equipa GBL. No jogo ruim, as seis de direita, o líder nacional Caidou Crá и Raysana Nágozma, nebe sempre acompanha a jogada Tancay. No jogo talked a matas. No jogo técnico notático nem aplicará a jogador Sira durante jogada Lênさ APACCAS e alocação no leurgo... E a primeira parte, a equipa GBL, o jogador compreende que não tem tática, o jogador é tão fácil de dar bola, onde não é o serviço a moto, a equipa GBL lidera o gol 1 a 0, todo jogo, primeira parte remata. A final do minuto balde, estamos fazendo a segunda parte, o jogador técnico driblando seu adversário acupado a equipa GBL, o jogador é tão obrigado ao jogador defensivo, vai matar mais pessoas que o jogador GBL, o jogador é tão fácil de cumprir o gol depois que os jogadores são pilares e apoiados adicionam sua motora. E o serviço é muito com a equipa GBL Nhan e o domínio Zogunek consegue aumentar o golo Rua e lidera o golo 3 a 1. A equipa GBL é muito com a equipa Tancay, também é o grupo Jiguei, e muito com o Grinser 4 no Kamea. Clementino Maia, Zé Men.